Um passinho para cá, dois passinhos para lá Pode vir, vamos chegar, que o patinho vai dançar Preste muita atenção, bata palmas com as mãos Pule só com o pé no chão, o patinho é um amigão Quá, 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 quará, quará Quá, 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 quará, quará Um passinho para cá, dois passinhos para lá Pode vir, vamos chegar, que o patinho vai dançar Quá, quá, quá E o patinho vai dançar